Música Em cima dos amigos e amigas, minha saudação de paz e bem. Neste 29º domingo do tempo comum, somos chamados a uma igreja da comunhão, caminhar juntos. O Papa Francisco nos convoca para fazer uma grande reflexão. Todos os cristãos, os católicos, são chamados a participar, opinar. Queremos ouvir, queremos dar atenção, queremos deixar falar, para que assim, na escuta também do Espírito Santo, possamos caminhar para uma igreja sinodal. É o sino do que o Papa está convocando. E por isso, hoje, aqui em Maringá, às 15 horas, teremos a Santa Missa da abertura do sínodo, a participação da nossa arquidiocese com o sínodo que o Papa está convocando. E diz o documento de preparação para este mutirão que chamamos de sínodo. O documento preparatório nos lembra o contexto em que este sínodo está ocorrendo. Uma pandemia global, numa pandemia global, conflitos locais e internacionais, impacto crescente das mudanças climáticas, migração, várias formas de injustiça, racismo, violência, perseguições e crescentes desigualdades em toda a humanidade, para nomear alguns. A igreja é chamada a fazer um exame de consciência diante desta realidade em que o mundo está, porque a missão da igreja é anunciar a paz, o evangelho da esperança, da alegria. Esta é a nossa grande missão. Ao convocar este sínodo, caminhar junto, comunhão, igreja de comunhão, participação, o Papa Francisco convida toda a igreja a refletir sobre um tema que é decisivo para a sua missão. É precisamente este caminho de sinodalidade que Deus espera da igreja do terceiro milênio. A arquidiocese de Maringá, fiel ao seu pastor, o Papa Francisco, caminha junto, em comunhão, convocando todas as pessoas de boa vontade para contribuir na busca do novo normal, para fazer valer a profecia do profeta Isaías. Está lá em Isaías 53, versículo 11. Como igreja, somos comprometidos a viver os ensinamentos do Senhor e professar a fé, a fidelidade e comunhão de vida com o nosso pastor. O mês de outubro, o mês missionário, somos convocados para assumir com coragem a caminhada de revisão e deixar o Espírito de Deus guiar a igreja. Juntos, em oração, escuta, reflexão, estudo, diálogo, inspirado pela força e alegria do Evangelho, traçar novos rumos para superar as dores da humanidade, recuperar a fraternidade, fortalecer a igreja, sinal sacramental da presença de Jesus Cristo no meio de nós. O texto preparatório ainda afirma Todos nós somos chamados, em virtude do nosso batismo, a ser participantes ativos na vida da igreja. Nas paróquias, pequenas comunidades cristãs, movimentos leigos, comunidades religiosas e outras formas de comunhão, mulheres, homens, jovens, idosos, Todos somos convocados e convidados a escutar uns aos outros para ouvir os impulsos do Espírito Santo que vem para guiar os nossos esforços humanos, dando vida e vitalidade à igreja e conduzindo-nos a uma comunhão mais profunda para a nossa missão no mundo, diz o Papa. Dessa forma, provamos nossa obediência a Cristo. O Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. Está lá em Marcos, capítulo 10, versículo 45. Esta é a igreja que queremos. Comunhão, participação e missão. Por isso que tenhamos no dia de hoje abertura, o convite inicial para nós sermos uma igreja mais participativa. Lembro que a igreja não é uma democracia, mas ela é o seguimento do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e por isso todos somos chamados em comunhão, sabedoria, obedientes ao magistério, sermos também fiéis a Jesus Cristo. Que o Senhor vos abençoe e vos conceda um dia favorável em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.